Música Vice-Primer-Ministro afirma que é uma ideia que responsabiliza o ato na BMI de Nihalo. Vice-Primer-Ministro no Ministro Coordenador Assuntos Sociais no Ministro de Desenvolvimento Rural no Habitação Comunitaria, Mariano Asanam e Sabino Ateten, se é deitma que é o ato no crime, responsabiliza o ato na BMI de Nihalo, a organização que é responsabiliza. Também o governante, a doutrina artes marciais no rituais, é uma corrente que cria conflito com a instabilidade. Vice-Primer-Ministro Ateten, a questão de que é uma confirmação quando o membro do governo Cira Nebe envolve o grupo artes marciais. O programa do governo União também é um ministro do coronel Assuntos Sociais, mas como a juventude, os criações, os jovens aqui? Eu sei com a doutrina. Se a doutrina, você vai arrependendo tudo o ato, lá os jovens, ou todos, em sala. Lá os problemas, não à idade, nem a cala sala. Mas o problema é que a idade é um criminoso, lei que tem que condena, é um crime. Lei que tem que cair, é um crime. Lei que tem que cair, é um crime. Lei que tem que ter discriminação, lei que você é matando, que o governo de Bahareil não é o Asga, não é o Bata, não é o Fukmetanga, o Fukmutanga, ou não é o Católico, o Izalama, não é o Partido que se enfrenta, que é o Fertelinga, ou não é o PDE. A organização é uma sala. A organização é uma forma de matemática. Se essa ideologia é uma sala, esse princípio é uma sala, essa filosofia é uma organização ruma. Mas ela vai nos fazer uma organização. Se não é contrário do Constituição, Não é contra o princípio da República Democrática. Não é contra a visão do Estado. Não é contra os direitos humanos. Não é contra o direito da liberdade. Se a organização da minha filosofia é uma criação. A tua ojo é uma. A tua estraga é uma. A tua estraga é uma. A tua estraga é uma. Não é outra coisa para atacar. Mas a minha estatura é uma filosofia. A tua estraga é uma. O que a gente que conhece, e a sua conditioning, é uma identidade, é uma� determinação maior deputada. Os de todos osAtria têm um objetivo para atacar. Uso povo, tudo para com quem quer. Ninguém mandou o seu apoio? Ele chutou-se lá, se há!? E da rua, sim, 14 horas, mas em barato, a gente já está fazendo isso. E no momento, a gente tinha 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ou a gente já está fazendo isso, então tem que fazer uma aproximação para a gente. E a gente precisa de educação, de moral, de ética. Então, a sociedade tem que fazer isso. A gente 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 tem que fazer isso. com a gente 혼자TS que podem ir visitando. A gente tem que fazer isso. Isso tem que fazer isso. Então, a gente estáondo em uma reflexão. O que a gente tem que fazer a revolução para isso. Não tem que fazer isso. E aí, de repente, a gente tem problema, mas, muito tempo de outra, sim, a gente tem que fazer isso aqui. Que assim. Vamos pra trazer esses révylses. Não tem muito tempo de outra coisa. Nós estamos vivendo por outro motivo. SeIV George Warth, mundoバ agent, E não é traição. E não é o princípio da arte marciais. Se qual é a baseira para o outro tem que dar. E a política e a politização da arte marciais. Para orientar o sasano, o lor, o dia. Para depois, agora o programa do governo vai dispor. Relaciona o confronto que acontece com o FATFATIN foi na Laisne. O governo decide suspender a atividade de arte marciais no arte ritual durante o ano. E a resolução número HATURAS em Lima para reunir o RONRE SENTOLO, LORONSANOLO FULA NOVEMBRO. Aderito Ximenez, Romaldo Neves, XMN.